Olá, força de vendas mais amada desse Brasil, tudo bem com vocês? Júlio Vieira, gerente de produtos, falando para trazer uma novidade sensacional para vocês, que é aqui, o nosso novo abridor de vinhos da Tapawar. Um produto muito simples de usar e muito fácil de demonstrar. Então eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Ele é composto por três partes, essa base está plástica, aonde se encaixa o aspiral metálico, que vai entrar em contato com a rolha, e ele também tem aqui na parte de cima, essa parte verde, uma pecinha escondida, que é uma peça que tem essas três rodinhas metálicas, que eu vou ensinar para vocês para que funcione. Bom gente, os vinhos, eles ficam expostos nos mercados, nas lojas, então ele tem essa capa protetora, que vocês estão vendo aqui, que já vem com os vinhos. E a ideia agora, como tudo que a gente está fazendo, chegar com alimento, chegar com garrafa de refrigerante, garrafa de vinho, é higienizar para guardar. Isso já virou uma prática no nosso dia a dia, não é para deixar de fazer. Na hora de você utilizar o produto, você vai pegar aquela parte verde metálica que eu mostrei para vocês, e vocês, nesse sentido, está vendo que ele tem essas risquinhas que é onde você vai apoiar a mão? Você vai fazer isso aqui, você vai encaixar ele no bico da garrafa, está vendo que ele fica, deixa eu girar aqui para vocês verem, ele fica aqui presinho, e aí com uma leve pressão vocês vão rodar, ou ele ou a garrafa. Pronto, já saiu a parte de cima da nossa garrafa, da proteção da nossa garrafa. E aí ficou a rolha aparecendo. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona o nosso abridor. Vou tentar mostrar aqui, você vai pegar a parte do suporte que eu falei para vocês, vocês vão tirar a parte metálica, vocês vão encaixar aqui, encaixou, segurou nessa parte de baixo, encaixou o espiral metálico na rolha, encaixou, fez uma leve pressão, e aí é só rodar, gente. Deixa eu tentar baixar a minha mão para vocês verem. Agora vocês vão ver a mágica acontecer. Estou fazendo nada de força, é bem pouca mesmo. E olha o que acontece, gente. Olha a rolha, gente. Sem esforço. Super suave. Enfim, como eu disse, qualquer pessoa agora vai poder abrir seu vinho de uma maneira fácil e de uma maneira super prática. Gente, não deixem de aproveitar. Esse produto está sendo lançado na VP10, no programa de indicação. Com somente uma indicação você pode conquistar esse abridor junto com mais dois outros produtos da Power que vão complementar essa linha maravilhosa. E além disso, gente, é uma ótima oportunidade para você ter esse produto como amostra porque já, já, já ele vem à venda no vitrine. Tá bom, gente? Um grande prazer estar com vocês. Um grande prazer demonstrar produto para vocês. E já, já eu volto com muito mais. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.